E aí galera, está no ar o Arquibancada Jovem Pan e hoje meu parceiro Rafael Tebas. Que honra, como é que está Fausto? Maravilha? Sossegado? Ah, sossegado, né? Mas vou falar com a galera aqui agora, para o pessoal dar o joinha no vídeo, o like e também compartilha e se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes. Vamos superar, hein? Vamos nessa. Tamo junto. E o programa de hoje falaremos sobre o bruxo. Quem? Ronaldinho Gaúcho. Nossa, jogou demais. Monstro. Mas não vamos falar sobre a passagem dele pelo Barcelona, onde ele deitou. Não vamos falar não. E sim da passagem dele pelo Paris Saint-Germain. Onde está o menino Neymar? É, o Paris Saint-Germain foi o primeiro clube de Ronaldinho Gaúcho na Europa. Ele jogou por lá de 2001 a 2003 e estava justamente no Paris Saint-Germain, quando foi pentacampeão do mundo pela seleção brasileira em 2002. É, Falso. No Paris Saint-Germain, né? O Ronaldinho não conquistou nenhum título, mas jogou muita bola. Foram várias jogadas, incríveis jogadas. 25 gols em 86 jogos. Não à toa, ele seria vendido ao Barcelona em 2003 por 21 milhões de euros. O que na época era muita grana. Ô, Falso, mas vamos deixar isso aí de lado e acompanhar os principais lances de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Paris Saint-Germain, o PSG. Ele jogou muito também com a camisa azul do Paris. Ô, bruxo. A CIDADE NO BRASES No Se inscreva no canal 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 Dê o like Feche sempre com a arquibancada Jovem Pan